Música Fala ai família, tudo bem com vocês? Junior Amarelo começando mais um vídeo Deixa eu juntar essa grana né Porque pelo amor de Deus não dá pra perder nenhum real disso Foi conquistado com muito suor, com muito esforço E mano, eu tô muito feliz de ter conquistado Ai meu Deus, vai voar na piscina e ferrou Não, mas agora sério galera Falando sério agora sem zoar Eu tô muito feliz de ter conquistado essa grana Aqui tem 10 mil reais 10 mil reais em dinheiro E mano, qual que é essa grana? Essa grana aqui é uma parte do que eu consegui Apostando mano Criei um grupo de apostas A panela do Manela, inclusive se você quiser entrar Mano, é de graça É de graça, você não vai precisar botar nenhum real desse Mas você vai sair com vários deles Que é o que? É um grupo no Telegram É só você ter o Telegram Tá aí embaixo, tá aí na descrição E mano, lá mano, é uma equipe gigantesca Onde a gente tem pessoas no mundo inteiro Mandando dicas e apostas né As famosas tips É, pra você tá ganhando dinheiro assistindo futebol E mano, menos de um mês de grupo A gente já fez ele render mais de 40 Editor, 40% Você tem noção? Ó, eu sou um empresário Você sabe que eu sou ilícita, jogador de futebol Eu sou um empresário Faz 5 anos que eu tô nesse mercado Então eu invisto dinheiro em várias outras coisas Tenho outras fontes de renda E mano, nada nunca na vida me rendeu tanto Igual o mercado de apostas esportivas Mano, mais de 40% em menos de um mês É bizarro Se você conversar com qualquer empresário Eles vão falar que não, não tem como Não sei o que lá Eu também tinha esse preconceito Porém mano, depois de muito estudo Depois de muito procurar, pesquisar, saber Eu vi que realmente tinha como E era real E eu quero que você ganhe junto comigo Então, entra aí na descrição É de graça Para de perder, ó Você tá fazendo isso aqui, mano Mas é como se você pegasse notas dessas E fazesse isso Sabe por quê? É só você clicar na descrição E entrar que é de graça, mano Pegar as apostas Copiar e colar É muito simples, mano Para de perder dinheiro, tá? Vai lá ganhar dinheiro assistindo futebol Pode ser você que é moleque Você que é menina Você é novo Você é velho Você... Se você for mais novo É uma conversa aí com seu pai e com sua mãe E mano, entra aí na descrição É de graça Aproveita Para de perder dinheiro Vai lá assistir futebol E ganhar dinheiro Se você não gosta de futebol Só copia e cola o que eles mandaram aí no grupo, mano Pega a sua grana Pega o seu dinheirinho Com esse dinheiro aqui Eu vou fazer algo Que vocês vão curtir pra caramba E é por isso que eu tô gravando o vídeo 10 mil reais em dinheiro É... Eu resolvi fazer uma coisa muito especial Que vocês vão entender agora É... Só que antes Eu queria pedir para você deixar seu like Pelo amor de Deus no vídeo E se inscrever no canal Por favor, tá bom? Para eu estar podendo aqui ajudar mais gente Trazer mais vídeos Tem vídeo todo dia Tá saindo shorts também E é nóis Bora Galera, só que antes Vamos ver a opinião do pessoal, né? Eu já vou entender o motivo De eu estar fazendo isso com meu irmão Eu vou fazer uma surpresa pro Lucas hoje O que? Você tem noção do que pode ser? Não Eu vou dar tudo isso aqui pra ele, ó Sabe o quanto tem aqui? Tudo vindo, tudo que você vai dar 10 mil reais Eu vou dar Eu vou dar Eu vou dar Eu tô falando sério Foi algo que eu ganhei Tudo mais Mas só que eu falei Mano, eu vou fazer um vídeo Já eu vou explicar o motivo de dar pro Lucas E vocês vão entender O que você acha que ele vai pensar? É mentira, Júlio Que você vai dar É verdade Eu te conheço, é mentira Você vai ver Nunca na vida você ia fazer isso Mas eu vou fazer O que você acha que vai acontecer? Eu acho que ele vai ficar muito feliz Se você desce De verdade Você quer uma? Quero Não Viu? Pra você não Você é rico Vou fazer uma surpresa pro Lucas É? É Quer saber? Aham E eu vou Faz dias que ele tá querendo tatuar o rosto E eu vou pagar Ah Não é nem de graça Nem que alguém pague Por que? Ele quer? Não Ele quer que ela Deus me livre Tô brincando Sabe o que eu vou fazer pra ele? Eu vou dar tudo isso pra ele Ó Eu não acredito É verdade Sabe quanto tem aqui? Não Chuta Tem bastante Quando? Dia das mães foi domingo Dia das mães você ganha presente todo dia, meu Não E A gente vai dar valsinha aqui Não é querido, meu Lucas Olha isso Antes do fazer o brancê Essa mãe que enche o barco Ó Sabe quanto tem aqui? 10% Sabe quanto tem aqui? Não 10 mil Sério? É Não, você não vai gostar Quer uma ou não quer? Essa grana toda Ó, Lucas, você tá te roubando Tá lá Foi de shopping Já aguarda Já aguarda Você acha que ele vai pensar? Ele vai pensar que é pelo lado Mas eu vou dar Você vai trolar ele? Não, não vou dar Você concorda ou não concorda que eu dá isso pra ele? Eu concordo Mas você quer isso aqui? Quer? Olha ele querendo roubar o meu irmão, velho Aí, Lucas Não Não, eu dou e ele faz o que ele quiser O que eu vou fazer? O que que ele quer? Não vai, mas nem Se for pra tatuar O pescoço ele não vai Você quer alguma parte ou não? Aham Nossa, que mal Nossa, vamos lá falar pro Lucas Aí chega Antes que eu chegue lá Não tem mais Galera, por que que eu tô fazendo isso com o meu irmão? Pra quem não sabe Meu irmão, ele teve um destino muito diferente do meu, né? As escolhas Às vezes que ele cometeu ou não na vida Levaram ele pra outro caminho E, mano Aconteceu o que aconteceu E teve uma parte muito triste, né? Na vida dele Onde ele foi morar nos Estados Unidos Lá ele sofreu pra caramba, mano Ele fez tudo que vocês imaginarem Trabalhou de catar bosta Catar lixo Trabalhar nos telhados de casa Pintou, marcena Tudo que vocês imaginarem Neve E, mano Foi dois anos, assim Muito tenso na vida dele, né? E é onde ele ficou mal demais E, mano Eu resolvi trazer ele pro Brasil Vocês sabem E, desde então, mano Ele não consegue se encontrar Certeiro Certeiro em algo, sabe? Eu criei o canal pra ele O canal foi super bem Ele largou Eu já tentei outras coisas também E ele larga Mas, mano É meu irmão E ele sempre vai tá comigo E... Eu tento fazer com que ele Produza Entendeu? O seu próprio Dinheiro e tudo mais E meio que eu tô fazendo isso, mano Como se estivesse dando Mais uma força Mais um incentivo, entendeu? Pra ver Se ele pega e Toma frente de algo Mano É... É difícil, sabe? É difícil as coisas Nunca foi fácil pra nossa família Mas, graças a Deus Nunca faltou Nada pra gente Deus sempre nos deu O que mais importa Que é o alimento E hoje em dia ele vem abençoando demais A minha família Assim, financeiramente E, mano Tudo pra honra e pra glória dele Sabe? E eu fico muito feliz com isso E... E é por isso, mano Fora que meu irmão Hoje em dia Ele tá sem uma fonte de renda Né? Eu sempre tô ajudando ele E tudo mais Mas ele tá sempre Sem uma fonte de renda E... Vocês conhecem ele Sabe que ele é mais humilde Por exemplo A questão de roupas Tênis E blá 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 Essas coisas Tudo mais Por conta dessa questão Não humilde, né? Humilde não tem nada a ver Mas tem Tem poucas E vamos dar essa grana pra ele Né, mano Ele merece Meu irmão Nada mais justo E que ele tenha cabeça Lucas tenha sabedoria Do que fazer E... Que ele deslanche aí Uma hora ou outra Vai dar tudo certo E eu tenho certeza Que ele vai Ele vai começar a arrebentar Agora vamos lá falar com ele Júlio, eu quero falar com você Júlio, eu quero falar com você Veio com câmera Veio com o Júlio Já sei que é papo É uma coisa muito boa Você confia em mim? Não muito Não, é em mim Em mim, eu É uma coisa muito boa Eu até me fui, mano Hoje, só com uma catreira Olha isso aqui Acontece, gente A gente tem 18 anos É normal A gente ter espinha Essas coisas Né? Tá, vou lá, vou lá Vou lá Deixa eu matar uma pessoa Entendi Isso aqui é treta Meu patrão Qual que é a fita? Eu não sei onde ele tá Mas ele falou que ia estar esperando Qual é a fita, Ersta? Ele falou que ia estar sentado Qual é a fita, Ersta? Na frente da piscina Nossa, ele tá ali Do lado dele Do outro lado Cara, tem uma montanha Nos seus lábios É, eu sei O que você quer? Abre esse Tudo Tudo Abre mais Abre Abre tudo Abra tudo Obrigado Seguinte Agora, sem piadinhas Sem risadinha Tô aqui pra fazer um vídeo hoje Que eu acho que você vai ficar Muito emocionado Muito feliz E não Não é trollagem Você tem noção O que que pode ser? Com certeza não O que que você acha que é que te deixaria muito feliz? Mulher É, no caso é um homem, né? Você confundiu, mas não Homem? O Zé do caixão O Zé do caixão tá vivo Cadê o corteiro? Cadê o corteiro? Você tá cortado aí não? Não, tá chegando Outra coisa, ele vai ganhar gilete porque olha o pé e olha a barba Você não se depila Eu sou um jogado É? O que que é isso? Tá sem cortar a unha, sem depilar aqui? Tá tomando banho? Tô Ah, bom Bom, agora vamos ao que interessa Agora é sério, mano Você sabe que você é meu irmão É, eu sempre tento te ajudar Faço o possível Mas dessa vez já é Chega Vai embora Vai bom o que você quiser Tô usando Da cabeça dele partir os Estados Unidos Partir os Estados Unidos É, te ajudar e dessa vez Mais uma vez eu quero aqui te ajudar, mano Te dando o que sirva de incentivo Não vou falar o que você deve fazer com isso Porque você faz o que você bem entender A vida é sua Mas, mano, que seja uma Algo que te motive E não te motive Que você se sinta bem Se sinta feliz E tenha sabedoria, tá bom? Pode ser um grande passo Na sua vida E outra O melhor de tudo Você merece Não é nada que você não mereça Tá bom? Te amo Te amo Deus te abençoe muito E parabéns Dez mil Reais Nove mil e novecentos É Nove mil e novecentos Que a mãe pegou cem E queria mais Você tá com isso aí? Pode contar É mentira Dez mil aqui É mentira Conta aí Conta aí Conta aí Olha lá Ela veio de novo Vou pegar mais Olha lá Você tá falando sério? É, eu não sei Não sei se eu acredito O cara já me zoou Trinta mil vezes nesse canal É, pra quem Pra quem tem essa reação De ganhar dez mil Deve estar muito rico Não, é mentira Você acha que ele ia me dar Dez mil reais Assim Eu dei Daí que eu vou olhar No banco Tira o zóio também Né mãe Nem é meu isso aqui Mas filhinho Já tô com a cadeira Que interesseira Filhinho Dá essa aqui É seu Tá, é zoeira É seu Não tem como É o primeiro Não tem nem como aceitar Eu vou aceitar dez mil Assim do nada Ó Já expliquei o motivo Esse aqui Me ajudar Olha lá Mas eu já tô sendo ajudado Tô trabalhando Olha lá Pra você Olha lá a mãe Então Dia das mães Já levou trezentos Tá falando sério É sério Eu vou no shopping Olha lá Comprou um fio dental Pra você Que tá preto Seu dente Não sei Eu tô tentando tirar Não, você tá falando sério Ó, olha aqui Eu ganhei Não Tá louco Ô mano Para de ser mentiroso Eu nunca nem toquei Em tanto dinheiro Assim Não É, já né Indiretamente Se transformasse em reais Era isso Assim Quase toda semana Gastava tudo Mano Tira É da mesa Quer mostrar o que você usa Não, eu sou gangster Gangster Mano Não Tá, a câmera tá ligada Tá tendo um vídeo E tal Mas eu não tô acreditando Não tem como Simplesmente Ô Erson Mãe Uma pessoa chega E te dá dez mil reais Você acha que é assim Adiantamento Pra você trabalhar um ano Ah, adiantamento Pra você trabalhar um ano Adiantamento Pra trabalhar um ano Nossa, mas também É só uma miséria Assim, né meu amor Não, tá ótimo, né Na verdade Dez mil no ano Tá bom Não tá Dez mil no ano Por mês Alô Não, dá mil no ano Tem gente Eu não ganho isso aí Acho que você não sabe fazer conta Dá quase milão por mês Aí você não sabe fazer conta Dá quase Dá 900 Não, mas isso aqui é mentira É verdade É verdade Ele falou pra mim Ô mãe É verdade, mãe É verdade, mãe É Ele falou pra mim É verdade, Júlio Yes É verdade Você tem que estar falando a verdade A pura e bela verdade Tem muitas testemunhas Como assim do banco Ah, mas você do nada decidiu Me dar dez mil reais É porque ele ganhou, né Eu ganhei no grupo de aposta lá Que eu fiz De lucro Daí você me deu Ganhei mais de dez mil Adiantamento É pra você também fazer as suas apostas Te dei, mano Te dei Tatuagem do pescoço vem agora Nem a pau Nem por nada Você nunca veio com isso aqui Me dando assim Ah, não Mentira Pra vó você dá Pra mim você não fala Primeiro eu preciso lá Faz lá Faz lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Pra dar isso aqui Agora você pega e me dá dez mil do nada Eu falo pra você toda hora Faz massagem de uma hora Ganha cemão Você nunca quer Olha de cemão Cemão Era pra você estar contando dinheiro Não, se ele parasse pra ver bem Duas horinhas por dia Mas sabe quando que você paga cemão Cê fala Você nunca paga Você aposta Dá milão por semana Você pode ganhar três mil por mês Você não quer Você é mentiroso Mãe, eu dou, não dou Quando eu de massagem Eu dou, não dou Tô fazendo Primeiramente Tô É mentira Porque se fala que dá Eu nunca mais vi aquele senhor Que eu fiz lá Apaguei as luzes Tá aí no meio Eu quero falar uma coisa Eu quero falar uma coisa Eu tô arrumando uma moça Que vai vir fazer Por... Em troca de história Tá bom Agora é assim Se você tá muito feliz Tem que pular na piscina de roupa inteira Aí, gente Você acha que é verdade? É verdade, mano É teu Ó, vou até sair do vídeo Rapaziada Muito like Tamo junto E é verdade Ele que é meuzinho Tá ligado É mentira Eu não consigo acreditar É verdade Olha aqui Dá a sua mão e fala que é verdade Dá a sua mão e fala que é verdade Fala, Junior 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 Deixa ele Ele já saiu do vídeo Junior Junior Ele saiu do vídeo Eu tô falando com ele O vídeo é natural, mãe Eu tô perguntando pra ele Eu tô querendo falar com ele Ô, Junior Vem aqui Você dá a sua palavra de homem Que é meu De homem sujeito Ele não sabe É uma moça É meu esse Você tá falando sério É mentira É mentira É pra começar o teu investimento É verdade isso, mano Você dá de entrada no seu apartamento Eu vou dar tudo de dízimo Que cor de tempo Eu tô com medo de ser mentira E meu irmão não vim aqui do nada me trolando Não, ele já colou Ele já tinha ido lá no carro pra me falar Vai me dar 10 mil reais Eu? Pro Lucas? É, eu já tô com um trezentado, né? Vou pagar uma tintinha de cabelo pra você Paga o salão? Ah, já te paguei também, né? Não, é porque eu realmente Eu não tô Eu não tô Eu vou te ajudar Tão entusiasmado Porque eu não tô ainda conseguindo acreditar Entendeu? Eu vou Só pra deixar de recordação, Chima Tira um print aí, mano Olha, sempre que fazer isso Olha aqui, ó Vai, Lucas, vai Vai, vai Aí, ô Lucas Manela FC Tira um print aí também Tira um print aí, Lucas Manela FC Nossa É muita grana É muita grana Não dá nem pra soltar tudo Aí, os seus... Opa Cai logo sem zinho no chão Rapaziada Manda aí pra esses rapperzinhos aí, ó Você quer nota de verdade, né? Falsa não, filho Esquece Esquece Que eu vou pra cuncun amanhã Gatar tudo Não, não é esse o pensamento que você tem que ter Sou pobre, filha Pobre tem esses pensamentos Pobre não tem Ah, vou investir Pode pensar Vou gastar com mulher Vou gastar com cerveja Vou gastar com roupa Então eu vou guardar tudo Vou gastar com mulher de novo Salão da mulher Brinco da mulher Obrigada Dentista da mulher pra ficar com dente branco Unha da mulher pra uma mulher ficar bonita Ó Tô falando da minha mulher Tô falando assim Deixa eu ver Que mãe que eu dou pra mulher Ó, tá precisando fazer 200 pra mãe ficar quieta lá passear Vou guardar é tudo Cachaça de novo Olha aqui, ela tá guardando tudo Só vai ficar assim Ó, ele falou pra mim que ia levar eu jantar Vacina do Corona Se tiver que pagar, não é paga No dia das mães, ele falou que ia me levar jantar Até agora, nada Vou lá dar um agradecimento pro meu irmão Porque não é normal isso aí, né? Mas é nóis, muito obrigado Porque você não conhece ele Porque na verdade eu ainda não acredito, tá? Ó, eu vou falar uma coisa Eu não acredito se o dinheiro é meu Mas a partir do momento que eu olhar na boca do zóio dele Quietinho, eu e ele sozinho, ele falar Aí... Eu vou falar uma coisa do teu irmão Pra você Ele é um cara muito... Que fica... Sabe o que é, rapaziada? Sou humildade, tá ligado? Eu sou o boyzão Aí os caras que ficam lá falando lá Os humoristas aí que é falar Que é a boyzão de condomínio Que o menos eu sou é boyzão, filho Boyzão ou seis, comediante? Eu não sou o boyzão não, filho Eu sou o moleque doido da Vila Brasil Que graças a Deus estamos aí crescendo, né mãe? Fala aí E é isso aí, forte abraço E ó, toma